Vamos falar um pouquinho do Homem do Caminhão nesse vídeo bacana aqui do meu amigo Bem-vindo Siqueira, para todo mundo começar bem a nossa manhã aqui. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando para a gente se manter bem informado, gente. Vamos lá, deixa eu deixar a tela grande, vamos lá. Olá, minhas amigas e meus amigos. Amigos, na resistência e na luta pela democracia, pela posse de Lula, pela reconstrução do Brasil. Alegrias, muitas alegrias. Hoje, minhas amigas e meus amigos, eu estou fora da minha residência. Estou num hotel, num confortável hotel. Recebi de presente de um amigo três dias de férias fora da minha cidade. Estou muito feliz. Continuo celebrando a nossa vitória. Lembrando a vocês que hoje é a missa de sétimo dia do bolsonarismo. A missa vai ser celebrada pelo padre Kellogg's. E o gado vai estar presente. Lembrando ao gado que ninguém solta o casco de ninguém. Para o gado evangélico, na verdade, para o gado crente, não precisa dar dízimo. Porque é uma missa. Pega o dízimo, transforma em pix e manda para mim. Bem-vindo a robuol.com.br A gente agradece. Mas, minhas amigas e meus amigos, neste bom humor que nos procede, que vem após a vitória, suada vitória de Lula e da nossa luta, coroando a nossa luta, de seis anos contra o fascismo, desde o impeachment da Dilma, da eleição de Bolsonaro, derrota após derrota, prisão de Lula, estamos vitoriosos. E temos o direito de celebrar a vitória. Aos vitoriosos, os louros. E os morenos também. As louras. E as morenas também. Aos vitoriosos, tudo. Estamos felizes, muito felizes. E não podemos deixar de rir, de achar coisas muito engraçadas, loucuras bolsonaristas, como o sujeito marchando sozinho na chuva em frente a um quartel no Brasil, enlouquecido, parecendo sucupira, o bem amado, cenas do bem amado, Bom dia, Luiz Guiglioli. Claro, não vamos falar das violências de Carla Zambelli de arma na mão, numa atitude racista e de intolerância democrática. Vamos passar por cima disso. Vamos direto ao ponto. O grande ícone que retrata a decadência, o fim, o jogar no lixo o bolsonarismo e o Bolsonaro. O camarada agarrado na frente de um caminhão. Sem poder descer, sem poder sair, tendo que lutar pela sobrevivência. Isso virou meme, virou vídeo. Isso está correndo mundo, essa imagem. É a imagem exatamente do cérebro de rinoceronte que cada bolsonarista tem. Não raciocina. Se agarra na frente de um caminhão, o sujeito arranca um caminhão e ele não quer descer e não desce, e não consegue mais descer. E ninguém mais tem notícia nem desse caminhão nem do homem agarrado nele. Quem era o motorista? Quem era o homem agarrado? Deu entrevista? Sabe onde ele mora? Sabe se o caminhão já parou ou continua andando? O Felipe Neto fez um vídeo muito interessante mostrando por onde o caminhão passou e finalmente informa em edição extraordinária que o caminhão caiu da borda da terra plana e que o Caronas está lutando desesperadamente para não cair do caminhão. Porque para essa gente a terra é plana. E após a vitória de Lula é que a terra volta a arredondar-se. Até o dia 1º de janeiro ela estará redonda, redonda, redonda como uma bola para desgosto dos defensores da terra plana. mas a figura icônica icônica mesmo não tem para onde correr é o retrato ridículo da estupidez bolsonarista do cérebro do tamanho de um nós o cérebro de um rinoceronte é claro o sujeito se agarra à frente de um caminhão para impedir o caminhão de andar e vira símbolo símbolo da decadência da derrota bolsonarista um homem só agarrado à frente de um caminhão um motorista sem parar como é que pequenas coisas se transformam ícones em símbolos? Onde está esse homem? O que foi feito dele? Quem é ele? Será que ele tem coragem de aparecer em público e dizer não, eu passei por aquilo agarrado no caminhão vai ser entrevistado pela televisão por canais do YouTube e o motorista? Isto é um mistério brasileiro mas um mistério que está ocorrendo no mundo em Portugal na Europa no Japão em todos os lugares do mundo é o que dá a estupidez bolsonarista é o retrato claro dos derrotados minhas amigas e meus amigos é por isso que eu digo ninguém solta a mão de ninguém continuamos firmes na luta e com esse sorriso no rosto com essa tranquilidade todas as marolas que virão por parte do fascismo mas como diz Lula são marolas vamos firmes como continuamos na luta ninguém solta a mão de ninguém um abraço um abraço queridos um abraço grande bem-vindo Siqueira eu quero completar esse vídeo dele curtinho aqui sobre o cara amarrado no caminhão com o Cauê Moura comemorando aqui a vitória contra Luiz Inácio Lula da Silva eu gosto muito dos vídeos do Cauê também vamos ver aqui juntos será que eu começo o vídeo de hoje buba fingindo que não aconteceu nada que eu não estou há dois meses sumido ou será que eu dou uma explicação ai desculpa pessoal eu estava ausente eu vou fingir costume hein galera vai achar que eu estava de férias eu não estava de férias eu estava trabalhando estava fazendo um negócio lá do food stadium um programa de comida para você que gosta de um rango aí ó o link está aqui embaixo na descrição estava fazendo um conteúdo de poker também que vocês sabem que eu gosto de jogar um baralho vocês querem ver um vídeo só de poker deixa aí embaixo fala assim eu quero ver um vídeo de poker a gente faz um vídeo para mostrar para vocês que eu não estava de férias mas antes da gente ir para o vídeo vamos falar um pouquinho de papo de bastidor eu quero trocar uma ideia com você agora que me assiste que está afim de criar seu próprio conteúdo seja um conteúdo para o youtube seja um conteúdo para a surpresa seja de repente aquela viagem que você eu tenho vídeo mas eu tenho a gravação depois do áudio separado a gente mesmo a gente faz isso aí eu vou dar um trampo no filme ora é o que? sincronizar? toma, sincronizado quer botar legenda no vídeo? legenda automática vai fazer um vamos lá mais um pouquinho bora, certo? vamos para o vídeo o que aconteceu nos últimos dois meses? não teve tanta coisa assim o que aconteceu? ah, é verdade o Jair se fodeu pode ir embora pode ir embora não, eu posso fazer um breve resumo do que aconteceu porque aconteceu beleza aconteceu muita coisa então eu vou fazer um resumo em quantos segundos? 30 segundos? pode ser 30 segundinho para fazer um resumo apanhadão dos últimos dois meses pega a visão primeiro turno da eleição não, antes do vídeo volta, volta, volta antes do primeiro turno aconteceu aquela problema que era do Bolsonaro também na verdade era lá que era um negócio da pidofilia lá lembra desse negócio lá e acabou indo fazer lá isso foi uma bomba de sangue o relutado no primeiro turno foi muito mais próximo do que a gente esperava que achou que seria que era muito mais amplo não foi acabou que ele foi o assistidor Roberto Jefferson foi um pouco por isso recebido com beijos e abraços lembra disso? jogou granada e os caralho a carnação dele correu com uma arma lembra disso? e ela deu um lag na parede ela foi entrar no bar e deu um lag e ela travou vários bolsonaristas foram perdendo suas redes pelo caminho o velho na vó perdeu a rede o Nicolás menino o chupetinha perdeu a rede o velho na vó perdeu a rede até o cantor latino perdeu a rede Bolsonaro maçona lembra disso? Bolsonaro fechado cotinhoso todo o negócio bafou bé escândalo de compra de votos que foi evidenciado ali no profissão repórter que estava usando o verbo do orçamento secreto para comprar votos no interior aí já aconteceu que ele perdeu a eleição aí deu resultado ah velho foi muito mais apertado do que a gente imaginava a gente achou que ia ser um negócio muito mais estrondoso que eu não sei nisso ficou o pessoal ali do filho da treva pensando caralho era o pessoal do primeiro turno logo porque deu tempo né os caras faziam muita besteira mas ainda assim o Lula não foi eleito já faz mais de uma semana que o Bolsonaro não aparece nas redes esses seus filhos também estão muito internaçãomente silenciosos deputado Julian Lemos ex-bolsonarista disse que o Carluxo é um psicopata que muitas vezes ele ficava em casa só de cueca com colete a prova de balas e uma doze na mão olhando pra porta pra ver se eu invadi os populares da internet disseram que isso é uma paranoia muito clássica do uso de torpecentes mas quem disse foi o Twitter não fui eu foi de Arrasa Pra Cima foi de Drake e Josh foi de Wakanda Forever na horizontal tá ligado? Wakanda Forever tá ligado? Ah nesse momento sentado em metade do colinho do Satã porque a outra metade tá reservada pro Lavo de Carvalho que tá lá pra sempre né cadeira vitalícia cadeira cativa vitalícia não porque vitalidade ele não tem mais né morreu né e agora vamos seguir com a vida vai deu os 30 segundos beleza chegamos na chegou na timeline atual? chegou? e agora o que a gente tá vendo nessa manifestação nas ruas que antes era o carna gado que antes era a filia agora o pessoal tá triste tá bravo parece um dia de finados é o figados essa foi horrorosa gavinados figados finados o pessoal está nas ruas em frente o primeiro começou parando a rodovia né aí o presidente falou assim ó pessoal não para a rodovia não eu sei que você está triste bravo esse vídeo do Bolsonaro que lhe dá até uma gaguejada assim que parece que ele chorou sabe quando você chorou muito já e você faz assim ó tá ligado? dá aquele soluço aquela coisa pra dentro assim ó que a Chiquinha fazia ligado? olha essa cena do Bolsonaro fazendo eu sei que vocês estão chateados estão tristes aí a galera falou vou acampar em frente ao exército e aí tá vindo aí tá chegando aí o pessoal tá no ritmo de chegando aí tá ligado né amanhã e aí inclusive pararam ali né no GAC ali né agora ali pararam as vias o cara geral acompanhando em frente fazendo um show de nossa coisa que dá um deleite de ver né o pessoal é rezando o terço pro pneu você viu essa o pessoal marchando marcha soltando cabeça de papel quem não marchar direito a pessoa pro cartel o espírito da Kassia Kis né a Kassia Kis é que essa daí já foi né bem que se quis um dia ser sã né já não é mais é um monte de Kassia Kis por metro quadrado né que se for pegar a idade a idade do eu ia falar a idade média das pessoas e parece a idade média também se for pensar né olha se eu escrevesse um texto podia chegar com algo inconsistente né acabei fazendo apenas um trocadilho leve sem nenhum significado é igual a mina que iria ir pra idade média né aquela que tomou o nó tático do comunista lá como é o nome do comunista mesmo lá o Elia Jabur né deu uma aula pra ela que ela falou melhor era eu votar pra idade média que não tinha youtube pra galera ver eu pagando essa comédia que eu paguei aqui que que é esse vídeo que você me mandou do Paulinho Cogos aliás o Paulinho Cogos tentou ser deputado né não rolou né Cogos caralho mas é isso aí né Ancap que não pode fechar com o estado não pai tamo aqui com o Cogos galera na intervenção qual o seu nome qual o seu nome Kaique Kaique tá aqui conosco Ancap né eu sou anarcocapitalista anarcocapitalista vamos intervenção federal já anarcocapitalista patriota conservador tradicionalista cristão não é bagunça não sem dinheiro público aqui aqui todo mundo vem de gráfico deixa eu pular aqui que tem uma musiquinha meio ruim ué que significa pular aqui ué o patriota do caminhão valeu a pena mesmo virar piada em nome do mito valeu mesmo pra quem acompanhou toda aquela treta das eleições americanas o que tá acontecendo no Brasil me parece muito mais um remake muito mal feito de uma temporada de uma série que já foi ruim é como se você já soubesse o final já falou já sei o que vai acontecer vão continuar fazendo barulho pra caralho vai continuar dando problema pra caralho sim mas aos poucos a coisa vai perdendo vai perdendo será que já acredito você confia nisso que vai perdendo o embalo você vai falando assim ai ó tá vendo tá minguando tá minguando nós não tivemos sequer um capitólio de verdade né que se for pensar porque pelo menos lá o Trump foi corajoso ele quis ir ele incentivou falou vou pra cima aqui o Bolsonaro sumiu botou o rabinho entre as pernas e ficou escondido né não foi bem um vai patriota vai pra rua queimar pneu mas é isso o bolsonarismo será que tá acabando vamos torcer tem oito ou não zica bate na madeira ah inclusive durante a campanha sobrou até pro Casimiro você lembra dessa fita botaram o aniversário do Casimiro só porque tinha um balão lá com o número 2 que ele tava fazendo vinte e poucos anos lá vinte e nove aí botaram vinte e dois aí o Casimiro fez um vídeo falando isso aí é fake news eu vou botar no barba vou apertar o td na urna e isso se transformou no tweet mais curtido da história do Brasil até o momento que o Lula ganhou a eleição o tweet do Lula ganhando a eleição foi o tweet que mais foi curtido da história do Brasil em cima do Casimiro parabéns pro Flávio Bolsonaro que tem um verdadeiro tiro no pé diferente do pai que não sabe nem atirar lembra de quando ele falou que ia dar um tiro em mim ah Vitor você mamou hein o Marvinha tá vindo aí foi jambrolhado tá vindo aí veio aqui também batemos o papo louco tá tirando os caras acham que eu tava de férias tava trocando uma ideia com o presidente então é isso o Guilherme de Padua foi de Teletubbies Flor de Lis começou o julgamento dela de ter matado o marido lá supostamente o Gabriel Monteiro também foi de Beise foi de Shilling hashtag Shilling o Neymar fez a publi mais cara do mundo porque ele apoiou o mito pra ter os bagulho do imposto lá perdoado não conseguiu eliminar nem a Manu Gavaz e achou que eliminou o Lula ah Neymar tá piada eu vim no Twitter e eu achei ela muito boa eu vou continuar roubando eu já fiz o Dessa Letra Show né inclusive falando em Menino Ney Copa do Mundo eu tô vindo aí hein vou te falar um negócio pra mim sabe qual era o cenário ideal da Copa do Mundo não vou falar não vou falar porque envolve lesionar jogador e acho nada a ver de mau gosto essa brincadeira então assim vamos torcer só pelo melhor vamos torcer pela seleção brasileira sendo campeã pra gente erguer essa taça essa taça aí brasileiro está carente de se unir você vai voltar a usar a camisa da seleção a azulzinha ou a preta né de goleiro amarela mas nem fodendo viu o CBF lançando campanha vamos despolitizar a camisa despolitizava 4 anos atrás né agora é tarde querido não usa essa camisa amarela nem fodendo em algum momento eu vou usar mas assim por enquanto eu nem fodendo vamos fazer plantão de copa buba que nem das últimas copas a gente já tá junto há umas 3 copas hein bubaçauro vamos fazer o bagulho é copa vamos fazer voltar aqui então é o seguinte vamos combinar com vocês agora aqui internet brasileira o negócio é o seguinte você pode me assistir por enquanto no Food Stadium você pode assistir o Dessa Letra Show nesse período eu voto durante a Copa do Mundo por enquanto eu vou voltar para as minhas catacumbas e estou cuidando do como é como é que fala sabático tem dessa né o playboy quando ele tem problema de cabeça ele tira um período sabático você tá deprimido truta assume então é isso eu vou voltar para o meu período sabático mas durante a Copa o bagulho é Copa entendeu vai Brasil eu falei muito rápido esse vídeo inteiro eu tô exausto mano eu tô sem ritmo de jogo é verdade mas toda vez que eu volto eu volto frenético então eu peço qualquer coisa aí você desacelera na edição ou então você aí de casa bota no 075 ou então bota no 1,5 e tenta assistir eu quero ver se você consegue se você não consegue mete o louco consegue eu consigo eu não tenho certeza beleza então beleza então muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência por ser esta pessoa maravilhosa e tchau esse é o Cauê Moura como falou aqui o nosso querido Luiz Guiglione mostrar o Cauê Moura humilhando bolsonaristas é meu refresco cara cara